Eu não sei se é assim que vai falar seu nick, ó, IKZGG, não sei se tem alguma pronúncia nisso, um monte de vogal junto. Zelão, pretende ainda atuar... Ah, a gente tava falando disso antes de entrar ao vivo, hein. Pretende ainda atuar como coach? Se sim, qual time seria seu objetivo? É, isso aí eu respondi na live, acho que ele tava até lá também, né, pra... Mas, pô, o negócio é assim, eu nunca diga nunca, mas a minha experiência de sair do fluxo foi horrível. Eu amei toda a trajetória, amo o povo que trabalha lá, gostei da Mulacada que trabalha, mas eu acho que eles foram muito burros no jeito que eles trataram as saídas, direto assim, eles não deixaram eu executar meu plano, meu plano com o fluxo era combinado de um jeito que... Eu tinha uma meta, que era chegar no major, obviamente, foi cumprida essa meta dentro do tempo, e eu ia ter uma longevidade, eu já tinha aposentado do CS, eu voltei porque eu acredito muito no fluxo, acho que o fluxo é uma org da hora, lifestyle da hora, conheci as pessoas por trás da hora. Então, o jeito que eu saí eu não gostei, e me lembrou muito a saída da EG que eu tive, sabe assim, que é o perder um pouco na fé, um pouco por esse lado de acreditar na Mulacada, na força de vontade de querer chegar lá do jeito, fala assim, como que eu, Zeus, que já ganhei 13 títulos mundiais, 2 majors, tenho mais vontade que uma Mulacada, não existe, tá ligado? E aí ainda perde o controle do time, é complicado. Se eu vou continuar atuando, pô, nunca diga nunca, mas eu sou muito direto, eu não vou passar mais por... Eu já passei do ponto de me colocar na situação de me ferrar, quebrou meu planejamento. Eu tenho o Wilton e Zeus, são pessoas iguais, mas diferentes, tem CPF e CNPJ. CNPJ e Zeus precisam rodar a caixa, é simples assim. E eu fiz um planejamento pra isso, saí da aposentadoria pra isso. Tem empresa pra rodar, tem gente que depende de mim, e eu tento ser o máximo ponto afirmo possível onde eu consigo com quem acredita em mim, que é na IMA que tá aqui, todos os meus outros funcionários, e eles quebraram meu planejamento. Então eu não já... e... Pra ser justo, tudo que tava no contrato foi cumprido pelo fluxo. Tudo que tá no contrato, tá sempre sendo cumprido. O A mais que não foi, que é o apalavrado, mudaram de direção. Tá no direito deles, então eu não posso cobrar desse jeito. Mas eu também não sou obrigado a gostar. Exatamente. E eu não vou me pôr na negociação. Então se eu for ser coach de novo, desculpa, é G2 ou fez e não vale pra mim. Ou eu vou fazer meu projeto aí, fazer mídia, faço eventos, faço podcast, que eu tô fazendo lá umas entrevistas, uns bate-papo. No seu canal mesmo? Oi? No seu canal, podcast? Eu tô vendo o meu YouTube mesmo, aí eu tô... Que nem, eu peguei o Bida, que é da Red, um bom amigo pra mim, pioneiro, velho. É errado demais o Bida ter saído do cenário do CAC, que vocês se deram bem. Você queria ouvir falar nisso ainda. Mas, pô, o Bidão, velho, o primeiro mês, eu e o Bida dividimos cama, porra. Era eu e o Bida, eu e ele, gordão, roncando lado a lado, negócio absurdo ali. Fez parte da trajetória. Mais um que eu falei pra ele, sou grato por você, que ele acreditou na gente. Ele perdia dinheiro a fazer as coisas. Bastante. Então, pô, tem muita gente aí que, sabe, fez por merecer, que se ajeita. Eu sei o que eu sou, quem eu sou, sei. Tento ver minhas falhas, minha mente não muda, não sou perfeito de jeito algum, longe disso. Mas, não preciso passar por essas posições de novo. Certíssimo. Então, tem que ser alguma coisa que eu acredito muito pra largar o que eu tenho hoje. Minha mãe já tá com uns setenta e poucos anos, tem que ficar perto da minha mãe. Tenho minha mulher em casa, quero ficar perto dela, apreciar um pouco a vida. A vida de CS é muito cansativa. Demais. E eu abri mão de tudo isso pra ir pro fluxo e não foi bem pra mim, vamos dizer assim, sabe. Ainda saí com uma imagem, parece que eu era o culpado da coisa ali, sendo que, pelo contrário. Então, não, provavelmente eu não serei coach, essa é a tru. Mas, nunca diga não, que se alguém tiver interessado, manda mensagem pro pai que nós ouvimos. É, tá aí, o David tá aberto, né.